Bom, a ONG WWF alertou que 88% das espécies marinhas são impactadas pela poluição plástica. Segundo um relatório divulgado pela entidade em parceria com o Instituto Alemão, os dejetos já alcançaram todas as partes do oceano e atingem pelo menos 2.144 variedades de animais. O documento destacou também que parte desses bichos acabam ingerindo material, caso de 80% das aves marinhas e 52% das tartarugas. Além disso, espécies consumidas pelos seres humanos, como alguns moluscos e as sardinhas, tiveram partículas plásticas detectadas pelos cientistas. A WWF informou que anualmente entre 19 e 23 milhões de materiais plásticos são descartados no mar e que a contaminação dos oceanos com esses dejetos pode quadruplicar até 2050. Diante dos dados, a organização pediu esforços para o desenvolvimento de um tratado global com metas de redução e controle da poluição das águas.